Faz tempo que eu não te vejo Quero matar o meu desejo Poder te abraçar Cantar contigo o dia inteiro E até o meu travesseiro Sente falta do seu cheiro E seu beijo, amor Eu quero ter comigo de janeiro a janeiro Faz tempo que eu não te vejo Quero matar o meu desejo Poder te abraçar Cantar contigo o dia inteiro E até o meu travesseiro Sente falta do seu cheiro E seu beijo, amor Eu quero ter comigo de janeiro a janeiro Me diz quando cê vai voltar Eu sigo aqui a te esperar É só deixar isso passar Meu bem pra gente se encontrar Me diz quando cê vai voltar E faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que eu amo amar você E faz tempo que eu já sei Que eu não vou te esquecer E faz tempo que eu já sei Que eu não vou te esquecer Para, 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 para Faz tempo que eu não te vejo Quero matar o meu desejo Me diz quando cê vai voltar Eu sigo aqui a te esperar É só deixar isso passar Meu bem pra gente se encontrar E faz tempo que eu não se encontrar E faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que eu amo amar você E faz tempo que eu já sei Que eu não vou te esquecer E faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que eu amo amar você Faz tempo que eu já sei que eu te esqueci Faz tempo que eu não te vejo Quero matar o meu desejo Poder te abraçar Cantar contigo o dia inteiro Teus sinais me confundem Da cabeça aos pés Mais poder te devoro Teu olhar não me diz exato o que tu és Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro, te reconheço Quando chove, quando faz, viu? Mondeiraia Outro plano te devoraria Tal Caetano, olha a onda do capa Tudo que Deus criou pensando em você Que Deus havia lá te apesar de maçã E sem pensar em nada E sem pensar em nada fez a minha vida E te deu para ai 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 Sem contar os dias que morrer Sem saber de ti Joga tua solidão Mas se quer saber se eu quero voltar A vida não me diz exato o que eu quero voltar A vida não me... Teus sinais me confundem Me confundem da cabeça aos pés Mais poder te devoro O teu olhar O teu olhar não me diz exato o que tu és Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria Eu te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro, te conheço E quando chove, quando faz, viu? Eu te devoraria Mudeira Outro plano te devoraria Tal Caetano, olha a onda do capa Tudo que Deus criou pensando em você Eu te devoraria Tal Caetano, olha a onda do capa Tal Caetano, olha a onda do capa E sem pensar em nada fez a minha vida E de Deus Todas os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero voltar Vida Não Eu quero mesmo viver pra esperar devorar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar você Eu quero mesmo viver pra esperar devorar, devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar devorar, devorar você Boa noite. 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 E que hoje eu vou sair pra ver Outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer oi Liguei pra dizer que hoje eu vou voltar E não me espero em casa, não deixo o jantar E que hoje eu vou sair pra ver Outro dia amanhecer Tô ligando pra dizer oi Liguei pra dizer que hoje eu vou voltar E não me espero em casa, não deixo o jantar E que hoje eu vou sair pra ver Outro dia amanhecer todo o caminho pra dizer Jovem Pan Música Na bruma leve das paixões que vem de ter Tu vem chegando pra brincar no meu cantar No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varar Na bruma leve das paixões que vem de ter Tu vem chegando pra brincar no meu cantar No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varar Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais E tu vês, tu vês E tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Lá 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 Lararararara Lararararara Que falta eu sinto de bem Ai, ai, que falta me faz um xodó E mais comum eu não tenho ninguém Ai, 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 eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor E que acabe meu sofrer Um xodó pra mim, outro meu gelo assim Que alegre meu viver Que falta eu sinto de bem E que falta me faz um xodó E mais comum eu não tenho ninguém Ai, 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 eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor Só um E que acabe meu sofrer Um xodó pra mim E do meu jeito assim Que alegre meu viver E eu só quero um amor E que acabe meu sofrer Um xodó pra mim, outro meu gelo assim Que alegre meu viver Ei, ai, 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 eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, mas meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar E foi muito bom te ver E cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor E cê sabe que eu volto pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito Porque é você e eu agora Eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só penso em viver Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar E foi muito bom te ver E cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor E cê sabe que eu volto pra gente se amar, se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito que é você e eu agora Eu só quero voltar pra você Uma saudade aperta e eu só penso em viver Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu vou correndo só pra te encontrar Eu vou correndo só pra te encontrar Parar, iraiá, eu vou correndo só Eu conto os dias só pra ver você Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra, me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar